Para as presenças VIP querendo o meu malate Para as presenças VIP querendo o meu malate Eu pergunto e tu responde o que ela é Pareando o gol Ela vai de camarote, pula o camarote Ela vai de camarote, pula o camarote Ela pula o camarote, só pra dar o golpe Vai de camarote, pula o camarote Ela vai de camarote, pula o camarote Ela pula o camarote, só pra dar o golpe Pingiu pra mim descer xangão, whisky combo de sirope De dose em dose, ela toma e acha que vai dar o pilote Que que ela é? O que? Pareando o gol Que que ela é? O que? Pareando o gol Que que ela é? O que? Pareando o gol Que que ela é? O que? Pareando o gol Eu pergunto e tu responde o que ela é Pareando o gol Pareando o gol Ela vai de camarote, pula o camarote Ela vai de camarote, pula o camarote Ela pula o camarote, só pra dar o golpe Vai de camarote, pula o camarote Ela vai de camarote, pula o camarote Ela pula o camarote, só pra dar o golpe Pingiu pra mim descer xangão, whisky combo de sirope De dose em dose, ela toma e acha que vai dar o pilote Que que ela é? O que? Pareando o gol Que que ela é? O que? Pareando o gol Que que ela é? O que? Pareando o gol Que que ela é? O que? Pareando o gol Vai ok, vai ok, vai ok É muito bragi Bragi, bragi, bragi Bragi Transcrição e Legendas por Quintena Coelho